E hoje aqui a FNAC porque estes espaços culturais fazem-nos muita falta. Mulheres que chegam por entre engargalhadas, humilham os olhos e o vazio ao mar. Noites Lisboeta, histórias acesas, os vales tão cheios segurando as presas. Partes ao lugar e és um pouco a luz. Há noites sentinelas e históricos de verde. Noites Lisboeta, de porta em porta, noites Lisboeta, fantasmas. Há solta, há solta, correia. Ao de ser empoderado, nas pernas de um julho, tentando escapar às misérias do país. Há molhas bocado, num paio deserto. Tapando a boca, dois gritos, três séculos. Noites Lisboeta, de porta em porta, noites Lisboeta, fantasmas. Há solta, há solta, correia. O sorriso é simbólico, nas ruas de uma charata. Dentro do isquio de gelo e o azul é folha branca. O mundo refaz-se e o álcool já sobe. Trocam cervejas nessa mesa de homens. Noites Lisboeta, de porta em porta, noites Lisboeta, fantasmas. Há solta, há solta, correia. Noites Lisboeta, noites Lisboeta, noites Lisboeta, fantasmas. Há solta, há solta, correia. Verdade Lisboeta, 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 Lisboeta. E vamos! Obrigado. Obrigado. Ninguém sabe, mas esta canção, que tem um disco chamado Setor de Passagem, foi lançada na Madeira. Em 1982, os AGF foram para o primeiro grupo que vieram a Madeira a lançar este disco. E até me lembro do mar onde lançámos o disco, não sei se ainda existe, chamava-se Josvar, ali junto ao mar, e foi uma tarde, conferência de imprensa inesquecível, e depois um espetáculo. No Cine é Jardim, que já sei que não existe, mas na Boa do Carmo que não existe. É isso, claro. A Boa do Carmo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto